Olá, bem-vindos a mais um vídeo, a mais um vlog, sábado, quase ao final do dia, eu vou agora começar a organizar as malas para a nossa viagem à Disney. Esta viagem tem, assim, alguns aspectos diferentes daquelas que eu já fiz até agora, mas basicamente quando eu estou a imaginar uma mala, a organizar as coisas, há sempre um denominador comum em todas as situações, eu penso em roupa e calçado, tratamento da pele e maquilhagem, medicamentos, documentação, comida, e isto também depende um bocadinho dos destinos e daquilo que eu vou fazer e outra coisa são, assim, acessórios vários que tanto vão desde a almofada para colocar ao pescoço até à máquina fotográfica. E felizmente cá em casa temos espaço, então aquilo que eu estive a fazer durante a semana foi, coloquei aqui as malas e fui metendo para aqui tudo aquilo que me lembrava que estava a mexer no dia a dia e pensava isto vai-me dar jeito ou quero levar isto, então veio tudo para aqui. Entretanto, a nível de maquilhagem e de cremas, tenho tudo também na casa de banho, já assim mais ou menos dividido e é por aí que eu vou começar a arrumar. E já estive aqui então a separar os produtos que eu quero levar, esta parte até aqui é mais de cuidados e a partir daqui é um bocadinho de maquilhagem. E vou mostrar. Shampoo, vou levar esta miniatura da Kiehl's que tem 75ml, portanto chega perfeitamente para mim e para o Diego. Gel de banho, este é o da Bioderma que nós costumamos usar cá em casa e amaciador, condicionador, eu não tenho nenhum frasco pequenino assim disponível, então vou levar mesmo este. Isto vinha nas caixinhas das tintas para o cabelo quando eu usava a Excellence, portanto é um bom produto. Então vou levar como amaciador, vou levar aqui também o Color Wow que acaba por ser um protetor térmico, desodorizante e depois também comigo vai andar uma miniatura. Gel para lavar a cara, isto é da Elemis e este é muito bom, é anti-aging. Este é o que eu vou usar de manhã e à noite. Vou levar também óleo, não tenho frasquinhos aqui, senão colocava isto num frasquinho mais pequeno, então vou levar este que já está a meio. Um cremezinho para as mãos e esta foi uma miniatura que me calhou no celeiro. Protetor solar, este da Isdino Fusion Water e este também que vinha num kitzinho daqui da Isdino que uma amiga me deu no Natal. Este será para andar comigo na mala, este provavelmente vou colocar assim de manhã. Tenho também aqui um cremezinho, um sérum da Shiseido. Normalmente a primeira coisa que eu coloco é um mineral 89 e para a viagem vai ser este. Tenho também um cremezinho da Isdino para os olhos e de certeza que vai haver muito olheiro e que vão estar muito cansados. Tenho também assim um creme hidratante da Isdino de dia e como vou levar este, já não vou levar então este da Eucerin, vou tirar. Tenho aqui o Embryolisse que também é aquele creme que dá para tudo. Vou levar aqui a Lip Sleeping Mask da Laneige que eu não uso só para ir dormir mas durante o dia também gosto e para mim e para o Diego. E também vou levar esta da Bioderma que esta provavelmente vai andar na mochila comigo. E para a noite vou levar pouca coisa, vou levar o Advanced Night Repair da Estée Lauder e um creminho também da Estée Lauder que é o Revitalizing Supreme. E a nível de cuidados da pele é isto que eu vou levar e aquilo será para banho. Depois tenho aqui assim as minhas coisinhas de maquilhagem que também vou para o básico. E temos então aqui o corretor de olheiras que é o Liquid Camouflage da Catrice. Temos também uma paletazinha da Catrice. Temos o bronzer da Rimmel. O blush que é o Orgasm da Nars. Para as sobrancelhas da Essence Make Me Brow. Um iluminadorzinho da Iconic. E... Máscara para pestanas. Comprei esta da Essence Lash Princess mas agora comprei a verde. Eu estou a gostar bastante daquela que é assim meia roxa, rosa. E então me recomendaram muito esta. Vou experimentar. Tenho lápis preto. E depois isto são pincéis. Cotonetes porque eu estou-me sempre a borrar. E provavelmente há no hotel mas só para prevenir. A minha escova de cabelo que é da Tangle Teaser. E vou levar três toalhinhas assim de rosto. E estas coisinhas vão dar perfeitamente para quatro dias. Agora vou colocar em bolsinhas. Ver onde é que fica melhor. E deixar esta parte tratada. As coisas já estão organizadas. Cuidados com a pele, xampoos e coisas para banho. As toalhinhas e a parte da maquilhagem e escova do cabelo. E se calhar aqui ainda vou colocar também as escovas de dentes e a pasta de dentes. E tenho já aqui também de parte algumas coisas assim de farmácia. Isto é daquelas coisas que a pessoa quer que vão e venham sem ser usadas. Mas nunca se sabe. Já aconteceu ficar doente. É frequente uma pessoa ter algum mal-estar. As oscilações das temperaturas. Então mais vale prevenir do que remediar. E preparei algumas coisas para mim e para o Diego que nos ajudem caso seja necessário. E preparei algumas coisas para mim e para o Diego que nos ajudem. Já estou aqui no dia seguinte e só terminei de fazer a mala hoje porque da minha parte haviam algumas roupas que eu ainda estava em processo de lavagem e secagem. Agora que está tudo. Então terminei essa parte. A coisa que eu faço sempre antes de fechar a mala é ver mesmo se ela fecha. Se tenho que tirar alguma coisa ou não. Já estive a fazer a experiência e sim, vai fechar. Mas vou deixar aberta na mesma para as coisas não amarrotarem tanto. E ainda eventualmente se eu precisar de colocar mais alguma coisa que caiba, não é? Então já está aberta. Depois fecho amanhã à noite. Também já preparei as coisas que vamos levar ao pé de nós. Então nós temos a hipótese de levar uma mala e meia de purão. Vá lá. No total para nós quatro compramos três malas de purão. E nós vamos voar na EasyJet e como é uma companhia low cost então normalmente as malas são à parte. Só que apanhámos uma super promoção e pagámos 1,96€ por cada mala. Que depois isto foi durante a pandemia, quando ninguém estava a comprar bilhetes e nós tivemos que trocar a data da viagem. Então aproveitámos e comprámos mais duas malas porque inicialmente só tínhamos uma. E como o que vai ao pé de nós tem que ter umas dimensões mais reduzidas e assim também achamos que não valia a pena estarmos a apertar tudo para levar connosco. Então vamos levar eu e o Diego uma mala de purão dividida pelos dois. Depois tenho outra mala que é assim mais pequena que vai ser dividida com a minha irmã e que à partida vamos colocar lá mais coisas de snacks, comidas e esse tipo de acessórios. Depois levamos uma mochilinha ao pé de nós. O dia que leva a dele, eu levo a minha. E também já preparei as roupas que nós vamos levar. O nosso voo é muito cedo. É às sete da manhã daqui para Lisboa. É uma hora. E convém estarmos lá assim com duas horas de antecedência. Eu não conheço bem o Terminal 2. Já voei bastantes vezes, mas foi sempre a partir do Terminal 1. Então depois ainda vamos ter que ir para o 2, que não é uma coisa nada extraordinária, mas quer dizer que nós ainda temos que contar mais com esse tempo. Então as nossas provisões se calhar é que vamos sair daqui para aí às 3h45 da manhã. Mas agora eu ainda vou ali à casa da minha irmã levar a mala que temos partilhada para discutir então os promenores finais. E a conversa desviou-se para outro lado. Eu já não sei se mencionei que já arranjei também a roupa que nós vamos levar no primeiro dia de viagem. Como eu estava a dizer então, temos que acordar muito cedo e convém já termos tudo orientado para ser só vestir e seguir. Esta é a mala onde vamos levar a nossa roupa, aquela parte é mais do Diego, esta parte é minha. Vou levar na mesma os chapéus, os bonés, para o caso de estar algum solo. Eu não suporto solo na minha cabeça e então vou levar um para mim e outro para o Diego. Mas ao mesmo tempo também vamos levar gorros, portanto é assim uma nuance muito grande. Já estive a fazer o teste, a mala fecha, portanto está tudo ok. Tenho então aqui outra mala que vou dividir com a minha irmã. Basicamente aqui dentro eu tenho snackzinhos, bolachinhas, alguns acessórios de cozinha, sacos de plástico, a minha cevadazinha. Ai é verdade, ainda tenho que meter uns chazinhos. Mas basicamente é isto e depois a Cristiana pode complementar com o que entender. E assim num instante já fui arranjar os chazinhos porque depois como vamos entregar isto à minha irmã. Então preciso mesmo de tratar dessa parte. E então daqui fica também assim já tudo tratado. Esta mala tem também quatro rodas que é uma coisa que eu gosto bastante porque dá para irem em pé, para serem transportadas mais facilmente e esta bagagem vai ter que ser a minha sobrinha ou o Diego a levar. Portanto assim com as quatro rodas é muito mais prático. Agora temos aqui as coisas que vamos levar ao pé de nós. O Diego vai levar esta mochila e tem aqui uma muda de roupa porque pode acontecer sempre alguma coisa no avião, ele sentir-se mal e acabar por vomitar. Então levo uma muda de roupa. Ele quer levar o Guia de Paris, está aqui, quer levar o Mickey, também está aqui. Ele vai levar uma bolsinha com máscaras e lenços de papel. As máscaras em França já não são obrigatórias, portanto isto será mais para a parte de Portugal e eventualmente lá se sentirmos mais confortável de andar com máscaras. Também temos essa opção, não é? Ninguém nos obriga a não andar com máscaras. Deixam isso à nossa consideração. E está aqui também a almofada, que foi a minha irmã que deu ao Diego, escreveu ali Diego 2022. Só que esta é daquelas que dá para despejar e encher. Então se ficar muito apertada ali tudo na mochila, despejamos e depois eu encho no avião porque ela não é assim tão grande. E o mesmo se passa aqui assim com as minhas coisas. Também tenho esta que já é mais antiga, mas também é de encher. E tenho aqui mais outras coisinhas. Tenho esta minha char, porque é assim grossa, porque se tiver algum frio assim consigo acachar nela ou dar ao Diego. Os documentos, a documentação que vamos precisar. Já está aqui tudo. Alguma medicação, eu depois vou colocar também aqui a minha bolsinha que anda sempre comigo na minha mala. Só que como hoje e amanhã não é, vai ser um dia normal, amanhã eu ainda vou trabalhar. Então vou precisar de levar as minhas coisas. Depois ao final do dia de amanhã eu coloco aqui tudo. Mas isto é assim os extras. Tenho aqui também um saquinho com baterias extras. Estas já estão todas carregadas, mas ainda vou levar o carregador. Tenho aqui cartões de memória suplentes. Eu não vou levar o PC, porque quero relaxar, divertir-me e não vou ter tempo. Então terei que ter cartões de memória suficientes. Tenho aqui também um saco de compras, que depois vai dar jeito por lá. Tenho aqui umas toalhitas antibacterianas. Uns lenços de papel. O meu dead cat, isto é daqui da máquina por causa do vento. Vou levar esta garrafa de água mesmo vazia. Depois se eu tiver possibilidade de encher lá, encho, não é? Mas nós não podemos passar então com os líquidos. Portanto vou levá-la assim vazia. E vou levar aqui a mala. E esta mala vai dentro da mochila, pelo menos na entrada do avião. Então eu vou ter que conseguir colocar isto tudo e mais aquilo que anda normalmente comigo. Óculos de sol, a minha bolsinha, a minha carteira. Vai ter que caber tudo ali. Aqui no quarto do Diego já tenho preparado aquilo que ele vai levar então vestido no primeiro dia de viagem. E o meu plano é dou-lhe a banhoca amanhã à noite e depois ele veste isto, como se fosse assim um pijama. Vai dormir com isto, está lavadinho. E depois acorda, é só fazer xixi e seguimos. Isto para não estar a massacrar, tira pijama. Depois veste outra coisa nova. Vamos demorar mais tempo, então vou usar este sistema. E aqui no meu quarto também já tenho as coisas que vou levar no primeiro dia. Eu não posso dormir com elas, não é? Mas eu já troco mais facilmente de pijama para esta roupa. E o gorro vou levar na mesma. Como vamos assim de madrugada, ainda não sei. Provavelmente vai estar a chover, não sabemos. Mas para dar alguma espécie de proteção. Vou levar também as meias de descanso no avião, apesar da viagem ser super curta. Mas vai dar jeito na mesma porque vou ter as pernas cansadas seguramente. E o meu colete. Estava no quarto a mostrar as roupas que vou levar no primeiro dia e estava a mal lembrar. Então, as combinações de cores que eu fiz é tudo que dê para misturar umas coisas. Porque eu não sei bem como é que vai estar o tempo. As previsões, num minuto é que chove, no outro minuto a seguir é que está sol. Então, só mesmo naqueles dias é que nós vamos ver. Vamos preparados para a chuva na mesma. A minha irmã vai levar capas para nós, que já lá tem preparadas. Que comprou especialmente para isto e duas que já tinha. Mas tentei que as cores combinassem todas entre si. para depois a conjugação ser muito mais fácil. E fomos à casa da minha irmã deixar a mala que vamos partilhar. Que é onde vamos levar mais coisas relacionadas com a alimentação. E aproveitámos e fomos as duas ao Lidl. Eu já queria ir lá e então ela aproveitou a viagem. E vou mostrar aqui algumas coisas que comprei. E ontem o Pedro já tinha ido ao Pingo Doce, comprar bacalhau e outras coisas que precisava. E acabou por trazer isto porque gastou mais de 75€. Então isto era um cabazinho que não dá para mostrar porquê. Porque a caixa já está vazia. Mas trazia duas garrafas de vinho. Uma embalagem de presunto. Uns biscoitos de amêndoa e outros biscoitos de areias com manteiga. Isto então estava incluído na promoção. Se gastar 75€ leva este cabazinho. Só que a Luciana pensou, vou já arrumar estas coisas todas. Então já está uma em cada sítio. Mas estava eu a dizer então que o Pedro ontem já comprou algumas coisinhas. E hoje fui comprar o resto. Porque então será para o dia de hoje e amanhã. Mas depois o Pedro vai continuar aqui em casa, não é? A fazer pelo menos a refeição do jantar. E tenho que preparar também o almoço para o dia seguinte. Então precisa de mais algumas coisas. Primeiro, comprei este azeite do Chaparro. Que é clássico, mas é azeite virgem extra. Que tem 3 litros. Diz que é 100% português. E eu gosto deste azeite. Eu vi lá o outro, só que tinha mistura de azeites refinados. E não quis. A acidez máxima é 0.5. Gostamos deste azeite. Depois eu vou passando isto para embalagens frascos. Um bocadinho menores, mas gosto. E a seguir ao azeite. Passar para coisas essenciais. Que é o quê? Chocolate. Comprei 2 chocolates. Desde que vocês já sabem que eu gosto. E comprei também um de culinária. Este é de 52% só. Não vi lá daqueles de 70% da Pantagruel. E o outro da Pantagruel tem 43%. Aquela versão assim mais clássica. Então, trouxe uma destas. Eu queria fazer brownies. Não sei se vai acontecer hoje ou não. Mas fica já cá em casa. Trouxe 2 iogurtes destes que tem o Moesley. A validade ainda é bastante. Portanto, se o Diego não comer isto antes. Depois, quando voltarmos, ainda estão bons. E comprei mais o quê? De queijos. Este é da marca do Lidl. Que é o Flamengo clássico. Trouxe uma embalagem de 275 gramas. A de 500 gramas aqui em casa também se usa. Mas como eu e o Diego não vamos estar cá estes dias. Então, esta para o Pedro é melhor. E trouxe também uma embalagenzinha de queijo de cabra curado. Eu gosto disto. Isto traz pouco. Quero dizer, traz 150 gramas. Mas traz poucas fatias. Mas é assim um queijinho que eu gosto do sabor. Hoje o plano é estarmos aqui por casa. Então, um lanchinho assim de domingo é sempre bom. E trouxe um pãozinho. Este tem quinoa. Não sei se tem outro tipo de sementes. Eu acho que sim. Mas gosto deste pãozinho assim com uma fatia de queijo. E depois o pão. Eu também faço logo as fatias lá no Lidl. Faço as fatias médias. Que é como eu gosto mais. E dá para guardar no frigorífico. Então, até ao final do dia de amanhã, uso o que tenho a usar. E depois o resto vou congelar. Porque depois acaba por dar sempre para fazermos torradas. Trouxe uma embalagem mini de sumo natural de maçã, manga e laranja. E isto será para eu e o Diego dividirmos. Que vai ser tipo o nosso pequeno almoço. Ou fazer parte do nosso pequeno almoço. Então, na terça-feira de madrugada. O meu plano é que o Diego possa comer. Enquanto estamos a fazer o trajeto de casa para o aeroporto. Se já tiver fome nessa altura. Senão, vamos ter que passar a segurança. Só que isto tem 250 ml. Portanto, temos que beber sempre isto antes. Mas é uma coisa que é fresquinha. E eu já vou mostrar, entretanto, as coisas que levo ao pé de nós. Também a nível de alimentação. E então isto também vai ser no antes. Mas continuando aqui nas compras de supermercado. Trouxe um rolozinho de papel de alumínio. E depois, noutra vertente, trouxe mais um óleo desmaquilhante da Nivea. Estava a R$ 4,49, acho eu. E trouxe para aqui para estoque. Agora o resto é tudo de parte alimentar. Trouxe uns moranguinhos que estavam com bom aspecto. E também estavam em promoção. Agora já começamos a ver com preço um bocadinho mais amigos. O Kiwi Nacional estava a R$ 2,99. Então optei por trazer uma embalagenzinha destas já assim pré-feitas. Que tem 1 kg e ficou R$ 1,99. E eles também são portugueses. Só é um bocadinho mais pequeninos. Mas para mim está ok. Trouxe também uma embalagem de tomatinhos cherry. E um pacotezinho de salada gourmet. Que também estava em promoção. Trouxe também assim um bocadinho de tomate xuxa. E depois a nível de proteína. Trouxe uns hambúrgueres. Que eu sei que isto não é 100% de carne de vaca. Não é? Tem assim mais as adições todas. Mas o Pedro gosta destes hambúrgueres. Então é para ele. Para fazer também assim os almoços. E para aqui para casa. Trouxe uma embalagem de 1 kg de bifes de frango. E a nível de compras de supermercado. Foi isto que eu trouxe. Que também não é assim muita coisa. Mas é só para aguentar mais então. Estes 2 dias. E depois o meu plano é. Nós chegamos no dia 15. E ainda nesse dia ir ao supermercado. Comprar mais umas coisinhas. Porque depois a seguir é logo os anos do Diego. E a Páscoa. E então tentar deixar tudo assim mais ou menos orientado. Mas passámos também na completa. Que é uma loja chinesa. Para trazer etiquetas. Trouxe esta. Pequenina para o Diego. Para a mochila dele. Trouxe aqui uma. Para. Talvez a minha mochila. E trouxe duas. Para as malas de porão. Se eu acho que isto é essencial para as viagens. Não é essencial para as viagens. O que acontece às vezes. É que. As malas vão com o código de barras. Ok. Com a coisinha. Mas se houver alguma coisa. Temos sempre isto. Também para diferenciar um bocadinho. A bagagem. Já me aconteceu pegar na bagagem errada. Que não era a minha. Porque a mala era igual. E então desde aí. Eu levo sempre alguma espécie de sinalética. Para identificar a minha mala mais facilmente. Portanto. Isto acaba só por ser mais assim. Um reforço na identificação. Agora vou arrumar estas coisinhas. E para o almoço isto já está mais ou menos controlado. Porque vai ser muito à base de sobras. Para despejarmos o frigorífico. E vou só fazer assim uma sopinha fresca. Mas não vou fazer muita quantidade. Para depois não ficar aí. E estes são os snacks que vão ao pé de nós. Que vai ter que dar para ser o pequeno almoço de terça-feira. E também o snack da manhã. Tenho aqui daquelas bolachinhas de pequeno almoço. Uma é com aveia. E outra é com cereais. Umas digestivas. Uns all brown. Isto traz duas. Portanto dá sempre para dividir para mim e para o Diego. Mais duas barrinhas. Este tem támaras e sementes. E este aqui tem támaras e coco. Tenho aqui também um cajuzinho torrado. O sumo que eu comprei hoje. Uma banana e uma maçã. E o sumo ainda vai para o frigorífico. E só espero que não me esqueça cá dele. A última vez que eu viajei foi em Fevereiro de 2020. Mesmo antes do auge da pandemia cá em Portugal. Que começou assim mais em Março. Então uma pessoa parece que está meia destreinada. Mas ao mesmo tempo volta a fazer isso. E parece que é tudo assim já rotina e normal. Espero então que tenham gostado de fazer as malas connosco. E de ver as comprinhas que fiz hoje no supermercado. Se gostaram deixem o vosso like. Considerem subscrever o canal. E vemo-nos no próximo vídeo. Tchau!